Na mão de um musical, para superar expectativas, e essa bonitinha é conhecida pelo público, o seu timbre, que eu diria, cintilante. O fã tem esse problema, tem que inventar, adjetivar, cintilante. Repertório, eu diria, brasileiríssimo. Tecnicamente, para mim, ela é uma soprano dramática, e que condensa na sua performance o que o povo brasileiro reconhece como seu. Ou seja, entusiasmo, esse sorriso que você está dando para mim agora, que nunca sai do rosto dela. Olha quem está aqui com a gente no nosso palco. Ellen Oléria. Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu e acaba morrendo, está quase morrendo e não percebeu que o samba balança de um lado para o outro. O jazz é diferente, para frente e para trás. O samba meio morto ficou, meio torto, influência do jazz. No afro cupano vai, complicando vai, entortando vai, vai sem descanso vai, vai sai e cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá para o morro e pede socorro onde nasceu. Para não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto para frente e para trás. Vai ter que se virar para poder se livrar da influência do jazz. E aí, amor meu. Como vai, Rony? Você está boa? Obrigado por ter vindo. Estou ótima e estou muito feliz de te reencontrar em uma data como essa. Mas olha, e você é uma representante à altura dessas histórias que acontecem aqui. Eu sei que vocês estão fazendo um espetáculo muito lindo. Você está com duas mega parceiras. Verdade. Gostaria que você descrevesse quem são. Ah, inclusive antes de falar das minhas... Como se eu não soubesse. Antes de falar das minhas parceiras, apresentar Fábio Martins, meu parceiro aqui presente hoje. Microfonado, você pode conversar comigo inclusive. Não é aí? Não é? Fábio, é uma gracinha. A gente importou ele lá do Cerradinho, lá de Brasília. Hoje veio compartilhar a luz dele com a gente. Sou uma inteligência. Nada é perfeito. Claro, eu também sou de lã. Ah, é? Mas aproveitando que a gente está falando dos nossos nascimentos, do lugar do nosso nascimento, uma das parceiras que vai estar com a gente no Influência do Jazz, que é o show que a gente apresenta no Sesc Pompeia, é Alma Thomas, a novaiorquina, minha amiga queridíssima, vai trazer muito do seu jazz para compartilhar com a gente. E a nossa diva da improvisação dentro da música brasileira, que é a grande Leny Andrade. Essa é a minha ídola. Ela é demais, né? Adoro. E essa nossa mistura está tão temperadinha, está tão gostoso, a gente vai ser, a gente recebe, enfim, quem está recebendo a gente é o Power Trio do Salomão, o Salomão Soares, que representou a gente recentemente no Festival de Montreux. Sim. Tocando o piano lindamente, com arranjos lindos, o Tiago Alves e o Pedro Almeida na batera. O Fábio não está nessa? O Fábio não vai estar com a gente nesse show, a gente vai estar com o Power Trio do Salomão. Mas o Fábio é um parceiro para a vida, né? Tanto que está aqui hoje. Bonetão, ele. Ele é. E talentoso. Ele é, ele é demais. Você está morando em Brasília ainda? Não, eu moro aqui em São Paulo agora. Quando se fala em Brasília, né? As pessoas já... Não tem jeito. Não, não, não. É agora, eu estou vivendo também esse momento agora, que eu sou carioca, né? As pessoas falam comigo também coisas estranhas, que eu não gostaria de ouvir. Mas o negócio de Brasília é mais brincadeira, você sabe, né? É, a gente fica sempre lembrando que tem um povo que mora lá, ainda é uma cidade que está cuidando. A gente está precisando mandar muito amorzinho para aquela região. Exatamente, exatamente. Para ver se a gente transforma nosso cenário, né? É isso aí. Bom, hoje é um dia muito especial. E vocês saberem que a importância de se posicionar como você, numa sociedade sexista, machista, preconceituosa, e você tem esse tipo de contribuição. Me parece que a arte e o social têm que estar sempre juntos. Acabei de falar isso com a Sandra. É uma coisa que me passa pela cabeça como dever. Eu acredito nisso também, Rony. E acho que nesse momento, talvez o passo mais importante para a gente desconstruir esse cenário machista e sexista seja a aproximação dos nossos parceiros, dos nossos amigos, dos nossos irmãos homens. A gente precisa que todo mundo esteja envolvido no debate anti-machista, anti-sexista, né? Isso quer dizer interferir nos fundamentos do nosso cotidiano. Que é se envolver nos cuidados com o próprio lar, nos cuidados com o filho, evitar os comentários machistas, muitas vezes homofóbicos, para as crianças. Às vezes a gente interfere até na construção do imaginário das crianças, desde cedo, com comentários muito agressivos. E entender que os papéis dentro de casa são muito mais múltiplos, né? Acho que a gente precisa... Quando a gente tiver os homens envolvidos em peso nessa luta, a gente vai avançar muito mais. Você viu que é uma pessoa que racionaliza aquilo que... Ah, a emoção não se racionaliza. De repente, está aqui, ó. O bonitão, agora entrou na sua cabeça, que depende de você, essa pequena revolução comportamental que a Ellen propõe, e que eu estou propondo a você também. É só assim, é todo mundo junto. Se não, não rola. Está certo, Fábio? Está certo. Tem mais música? Opa, tem que ter. É todo dia que eu tenho você aqui, não. Eu tenho que explorar. Eu vou aproveitar, então, vou até dar um descanso para o Fábio, vou aproveitar o ensejo da nossa conversa. O que? Capela? Vamos fazer uma capela? Só porque o dia nos chama. Ela é insuportável. Vai, Ellen. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, é uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que, quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter manha. Mas é preciso ter manha. É preciso ter graça. É preciso ter sonho. Sempre. Quem traz no corpo uma marca? Maria, Maria, mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter manha. É preciso ter graça. Você precisa ter sonho sempre. Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Vamos com fé, né? Você é um instrumento musical. Tá certo, Fábio? Obrigada. Ó, vamos agora dar um espacinho, porque é claro que ainda não acabou o presente. Não acabou ainda não, bonitinha. Dois minutinhos e a gente volta com mais música, com essa coisa mais linda aqui, pra continuar a nossa noite incrível, como você merece. Rosana, nós vamos de volta com esse mulherão. Isso é mulher com M maiúsculo mesmo, em todos os níveis, né não, Fábio? Não, imagina. Eu vou dizer, ela tem um talento que às vezes até me espanta, sabia disso? Quando você cantou agora a capela, eu fiquei espantado, emocionado, claro, e mais uma vez feliz, porque sou seu fã. Gracinha. Ah, e é a voz dela, encanta. Eu quero passar aqui, ó. Influência do Jazz, com Alma Thomas, Ellen Oleria, a minha diva Lenin Andrade, amanhã, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Mas tem outro, né, depois? Tem, a gente, no dia 11, a gente faz Campinas, e no dia 17... Isso aqui é o seu só. Olha! Isso aqui é o do Sesc Pompeia, mas vocês três, é só amanhã? É porque é hoje e amanhã. Tá. Então vamos lá. Hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira. Legal. Agora, você vai estar no dia 11, em Campinas. Dia 11, em Campinas, e dia 17, em Brasília. 17, em Brasília. Isso. No dia 15, até o dia 9, no... Ellen, o musical. É que eu voltei para o teatro, agora eu sou atriz de novo. É lógico. No dia 24 e 25, Ellen e Sandália de Prata. É, isso aí. A gente vai fazer uma participação com a banda cheia de swing aqui de São Paulo, Sandália de Prata. E no dia 30, Ellen e Rashid. O Rashid é demais. Também acho. Muito conteúdo. Ó, eu vou dizer, é com uma grande dor no coração que eu vou ter que dizer que o programa está acabando. Mas a gente se vê amanhã para brindarmos mais a nossa amizade, a chegada da sexta-feira. Belos motivos, né? Então eu vejo você amanhã às 10h30 da noite. E quem vai encerrar o programa para mim? Você está nessa, né, Fábio? É, o Fábio e a Ellen. Olha, ela aqui. Feliz dia das bonitinhas. Beijo. Obrigado, meu amor. Obrigada, Rony. Parabéns. Muito obrigada. Amanhã a gente se vê. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho